Agenor Tupinambá, conhecido como pai da capivara, entregou a filó ao Ibama nessa quinta-feira, dia 27, após denúncia, ou pelo menos fala da Luísa Mel. Bora dar uma olhada nesse caso inteiro e tentar dar uma explicada do que aconteceu ali? Pois é, eu sei que essa hora de entregar é um pouco triste, mas pra quem cuida de animais, essa é a obrigação final, diga-se de passagem. Então bora dar uma olhada nisso tudo aqui pra se entender. Gente, eu ouvi em muitos lugares as pessoas falando que ele é um protetor de animais, que ele não é um protetor de animais, ele é um cara que vive de explorar animais, ele é da pecuária, ele é um peão de rodeio. Eu fui atrás da informação, liguei pro presidente do Ibama e ele me falou que essa informação não procede, que a filó vai ser sim retirada e vai ser reintroduzida na natureza. Bom, essa foi a fala da Luísa Mel, eu confesso sinceramente que achei muito estranho. Como assim ela ter o telefone do presidente do Ibama? E outra coisa, teve uma reunião, ela botou foto lá no Instagram dela, dizendo que ela teve uma reunião com a Genor, o Ibama e etc. Eu não entendi nada. Luísa Mel é bióloga, Luísa Mel é veterinária. Luísa Mel é o que mesmo? Trabalha com cães na internet e... Cara, já não é a primeira vez que a Luísa Mel se mete numa área que não é dela. Mas tem coisas que ela fala que são pertinentes. Vamos aqui dar uma olhada no vídeo que ela postou da Genor. É, é que vai passar graxa do porco. A hora que eu falar... Ei, Gordinho, vai pra lá. É só a hora que eu falar já. Três e já! Corre, porco miserável. Ô, porco, saco. Não vai sobrar um pedaço de porco, gente. Vamos matar o porco, rapaz. Vamos matar o porco, rapaz. Olha aí, Fabricio. Quem tá atrás, sai. Isso. Ave Maria, tem um... Quer arrancar a orelha aqui, ó. Afasta você mais aí, afasta do moleque. Não, vamos matar o porco não, pelo amor de Deus. Tem um pegando aqui na perna do bichinho. Genor, viu? Quem, ó, Genor? Pega esse rapaz de vermelho também. Corre aí, ó. Esse cabelo aí. Bom, eu também não concordo com esse tipo de comportamento. Sei que muita gente vai falar que é cultural e que pode tudo e tal. E eu sou totalmente contra, beleza? Sou totalmente contra o rodeio e etc. E não adianta vir aqui e me criticar nos comentários. Porque essa é a minha opinião final. Sou contra, ok? Sou uma questão de opinião. Mas vamos ver o que a Luísa Mel tem pra falar aqui de novo. E depois vamos avaliar melhor sobre tudo que tá acontecendo. Dá falta falar sobre o destino da Filó e sobre o vídeo que eu postei ontem. Gente, eu ouvi em muitos lugares as pessoas falando que ele é um protetor de animais. Que ele não é um protetor de animais. Ele é um cara que vive de explorar animais. Ele é da pecuária. Ele é um peão de rodeio. Ele participa desse negócio que eu nem conhecia. Eu confesso pra vocês que eu fiquei tão horrorizada ontem que, jure, eu não consigo lidar com esse vídeo. Tem gente aqui tentando normalizar isso. Gente, isso é horrível. Isso é pavoroso. Não tem a menor justificativa pra você jogar um porco daquela maneira. E as pessoas ficarem... Olha, eu fiquei horrorizada. Pois bem, dito isso, ele não é um protetor de animais. Mesmo ele não sendo um protetor de animais, eu acredito sim que ele pode ter uma relação de amor com a capivária. Assim como muitos pecuaristas, tem sim relação de amor com seus cachorros. Isso é verdade. Isso acontece. E uma coisa realmente não exclui a outra. Bom, eu acho, Luiz Amel, na boa, que você também não é uma protetora de animais. Você é protetora de cães. Mas quando você, por exemplo, começa a atacar instituições como zoológicos, etc., o que pode culminar no futuro da gente não conseguir repovoar a natureza, nota, a gente precisa... Não é porque os zoológicos erraram, nós não vamos passar pano por isso aqui, mas não é porque uma mãe errou que você vai proibir todas as mães de terem filhos. O que a gente precisa fazer é readequar zoológicos, transformá-los em bioparques. Zoológicos são fundamentais para que a gente possa, por exemplo, repovoar a natureza. Como no caso do micolinho dourado, orarinha azul, panda, panda vermelho, onyx da Arábia, etc. Tudo isso foi graças à ação dos zoológicos. Leões estão sendo extintos no mundo inteiro. A gente vai precisar desses animais que ainda estão nos zoológicos para fazer um programa de repovoamento. O que a gente tem que fazer é adequar, não colocar os bichos naquele recinto, mas sim de uma maneira diferente. Mas para você não, você e o seu grupo querem fechar os zoológicos. Então assim, de cara, você não é protetora dos animais, você é protetora dos cãezinhos. Você ataca os zoológicos e o seu grupo também, e isso vai culminar no futuro da gente impedir de repovoar as espécies. Você não sabe do que está falando, está se metendo no mar aqui, não é sua. E outra coisa, que história é essa de você ter uma reunião com a Genoura, o Ibama, etc. Que poder é esse que te deram? Você não é biólogo, você não é fiscal, você não é nada disso. Como assim você está tendo esse poder todo? Isso para mim é absurdo, ok? Absurdo. Essa discussão não lhe cabe. Mas eu vou trazer alguém aqui que tem muito mais coerência para falar, e eu gostei muito desse videozinho aqui do Figueiredo. Toca a banda aí, Figueiredo. E a outra. Primeiramente, eu acho que essa discussão está sendo feita da forma errada. Pessoas que dizem respeitar o Ibama não estão respeitando, pessoas que dizem respeitar a ciência não estão ouvindo o que os especialistas na área têm a dizer. E então vira uma discussão de Twitter, de TikTok, feita por pessoas que compartilham apenas do senso comum, que não têm nenhum conhecimento da causa, e que não tocam nos pontos principais da discussão. O que acontece é que esse cara aqui, que tem uma capivara, além de outros animais ilegais, foi multado pelo Ibama por diversos delitos envolvendo esses animais. E a internet reagiu muito mal a isso, criticando o Ibama e defendendo ele sem entender bem o que tinha acontecido. Eu não vim aqui para tomar partido, não vim aqui para dizer que eu defendo ele, ataco ele. Eu acho que essa história é muito mais complexa, mas a gente tem que entender a realidade dos fatos. O Ibama se pronunciou para mostrar que isso não veio apenas pelo caso da capivara, tem muito mais coisa envolvida. A morte de uma preguiça real, maus tratos contra uma preguiça real, uso de espécimes de fauna silvestre sem a devida permissão da autoridade competente, capivara e papagaio, dois animais que ele tem como posse e são ilegais, exploração da imagem de animal silvestre mantido em situação de abuso capivara e irregularmente em cativeiro. Acontece que mostrar esse tipo de animal na internet, ainda mais sendo animais ilegais, pode incentivar que pessoas entendam que é maneiro você criar uma capivara dentro da sua casa, quando não é, e na verdade é ilegal. A discussão aqui não é se essa multa é justa, até porque eu não acho que o valor seja justo. Também não é se deve ou não tirar a capivara dele, mas sim que o Ibama faz um trabalho muito bom a obrigar esse cara a tirar esse gíde do ar. Se a capivara tem uma história bonitinha de que a mãe dela foi caçada e ele resolveu criar o filhote, o que não faz tanto sentido assim, porque capivaras costumam andar em bandos muito grandes, mas ok, pode ser verdade? Qual é a história da arara? Qual é a história da preguiça? Qual é a história do filhote de preguiça? A do filhote de preguiça a gente sabe, né? Ele morreu. Qual é a história do papagaio da várzea que pelas características que ele desenvolveu agora quando adulto, indicam que ele foi retirado do ninho quando filhote? Eu fico muito triste que nada disso esteja sendo debatido e que a discussão dessa rede social se restringe apenas a gente que não tem a menor competência de fazê-la e gente achando que o senso comum é suficiente para poder resolver esse tipo de problema. Se você vem para mim com o argumento de que no rio perto de casa tem várias capivaras em situação péssima e o Ibama não faz nada, é sinal de que você não pode fazer esse tipo de discussão na internet porque você não sabe nem qual é a função do Ibama. Aí depois vem todo mundo em bandos ficar puto porque o Bolsonaro destruiu o Ibama, o que é uma verdade. Mas que respeito vocês têm ao Ibama que dá o direito de vocês ficarem putos com isso? Quando o Ibama trabalha, vocês ficam putos também. Parem de simplificar discussões sérias. Então, cara, exatamente o que o Figueiredo falou. Parem de simplificar discussões sérias. Veja, não cabe a Luiz Amel se meter nessa discussão assim como o que cabe é a atitude do Ibama. O que cabe, somos nós especialistas falando, não pessoas que não têm nenhum gabarito para estar discutindo. Nota, você está ouvindo isso de um garoto, cara. Um garoto. Um garoto que simplesmente entendeu olha, vamos ser imparcial nessas coisas e deixarem as discussões técnicas fluírem porque senão vira um lenga-lenga de cá, vira um lenga-lenga de lá. Então, cara, o Ibama fez o certo, ok? O Ibama já estava com tudo planejado. Eu fiz dois vídeos aqui explicando, falando do emotivo. Eu sei que o emotivo é importante. Eu cuidei de uma arara para... Eu cuidei de vários bichos que foram todos resgatados, entregues ou setas ou reintroduzidos de alguma maneira. Todos foram reintroduzidos. Cuidei de vários deles. Teve um que me pegou muito, que foi a Arara Azul, uma Arara Calidé, desculpa, e que foi muito difícil. Ela falava o meu nome e tal. Eu ensinei ela a voar. Ela estava quase morta. Foi um milagre. Realmente, na hora de eu fazer a entrega, porque eu fiz isso para o próprio centro de triagem, quando eu fui fazer a entrega, ó, gente, esse bicho aqui já está... Acho que já pode ficar aí. Porque, assim, eles não tinham nem condição de ficar com o bicho na hora, mas depois eles estavam com o programa de reabilitação. Fui lá, ó, aqui, ó, o programa está aqui, o bicho. Doeu o meu coração ao ver o bicho lá. Mas pode ter certeza que foi a melhor coisa que foi feita para a Arara. Não demorou muito. Ela já tinha me esquecido. E é assim que acontece. Não vai demorar muito, filó, vai esquecê-lo. Para sempre. Porque ela vai ter um bando, tem outras coisas para fazer. Vai namorar e vai fazer um monte de outras coisas. E isso cabe em uma discussão técnica aos biólogos veterinários, aos tecnistas e ao Ibama. Não cabe às pessoas aqui na internet ficaram discutindo, ah, estou comprando a filó. O que eu expliquei da outra vez é, o Ibama vai decidir. Se o Ibama entender que a filó tem total liberdade de entrar e sair a hora que ela quiser, não dá multa, porque ela pode entrar e sair a hora que ela quiser. Agora, se o Ibama entender que, olha, ela não vai ter proteção, ele não vai ter condição de cuidar, ela precisa da ajuda do bando. Nós temos aqui um bando para colocá-lo e alocá-la. O Ibama vai decidir isso. Lá tem técnicos. Eu confio nos profissionais biólogos que existem lá. Só que não dá para a gente continuar aqui na internet dando ouvido a AOB, que não fazem a menor ideia nem por onde a galinha mija. Não sabe nem por onde a galinha mija e quer falar de biologia. Deixa a biologia para quem é biólogo de verdade. Deixa a situação do Ibama para quem trabalha no Ibama e sabe o que fazer. Que pena Obrigada! Mas já não é minha vida Uh, e que pena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Mas a vida continua E eu não vou ficar sozinho No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Só Deus A mão Amém A mão